Gravando? Estamos começando mais um Prozé Indica E o Prozé Indica de hoje como As indicações do Rafael Simeone Foi muito tensa A gente não conseguiu a tempo E a gente não pode deixar vocês sem dica Então resolvemos indicar Livros, filmes E músicas nossas Exatamente Que são boas também, tá gente? E vamos começar pelo filme? Filme, na verdade Eu sentei com a minha mãe falando o que a gente vai indicar de filme Tem um monte de filme pra indicar E o primeiro que a gente lembrou É um antigo, muito improvável Que as pessoas tenham assistido Nem pesquisei pra ver se tem algum lugar Que chama O Feitiço de Áquila Tem sim, porque eu já vi até no Youtube O filme é de 1984 E o filme é Uma balada Da Escócia A partir de agora A gente vai estar sendo spoiler Então é Aquela história clássica Os atores são O Ruth Gihauer Na época ele era galanzão Michelle Pfeiffer Que é linda de morrer até hoje E o Matthew Brodwick Que é o cara que faz O Tio na Half Name Aquele Cara que é engraçado Que ele é o noviço Da história E a história se diz Aquele caso clássico De amor platônico E uma bruxa Enfeitiçou eles E eles não conseguiam se encontrar Todos os dois Enquanto a Michelle Pfeiffer Durante o dia Ela se torna uma águia E o Ruth Gihauer Durante a noite Se torna um lobo E eles vivem juntos Só que um não consegue Encontrar o outro Só por alguns momentos Exatamente E a ideia do filme É exatamente A luta do bem e do mal Para conseguir Encontrar o ver amor Vale muito a pena assistir Vale muito a pena Gente Fantástico Frases que me marcaram No filme Feitiço de Áquila Tem um momento Que o Matthew Brodwick Ele questiona O Ruth Gihauer E fala Mas vale a pena Um amor desse jeito? Ele fala assim Só é amor Se realmente vale a pena Então é uma É bem pesada É bem interessante Que ele fala Ah mas vale a pena Um amor Que você lute Por tanto tempo Para ser amor Tem que valer a pena Tem que valer a pena Esse é um O segundo é a indicação do livro Eu não poderia No momento que me questionarem Sobre o livro Deixar de indicar esse livro É um livro Todo mundo sabe Que eu tenho um vício Eu falo isso para todo mundo E eu me dei plano Como um vício Porque eu poderia Utilizar desse tempo De maneira mais É Útil e eficiente Com coisas que Me engrandariam Mas Quando eu tenho O tempo vago Eu sou viciado Em ler livro de fantasia Senhor dos Anéis Harry Potter E todos esses Ah né Todos dessa Dessa linha De fantasia E pra mim O melhor De todos os tempos A sacanagem É que o cara Não termina As crônicas dele Chamam-se Crônicas do Matador do Rei Do Patrick Hutufus O primeiro livro Chamam O Em Nome do Vento E por que Que ele é tão Fantástico Porque todo livro De fantasia Começa com A balada do herói Que é aquela clássica Construção do herói Em que o cara Não sabe que tem poder E daí ele vai ganhando poder Desce como o Excalibur Que ele tira E se torna rei O Harry Potter Que descobre o mundo Da fantasia dos bruxos O Senhor dos Anéis Que é o Hobbit Que começa Sai do condado E vai Pro mundo Pra conhecer Todo aquele mundo De fantasia O nome do vento Ele é o contrário Ele nasce Com o mito Do herói Já existe o herói Que é o Cavote E daí um cronista Aparece um dia E fala assim Você é o Cavote Ele fala assim Sou Você é o homem Que fez isso Que matou o dragão Que matou a rainha Que matou o rei Ele fala Sou Mas não foi bem Assim que aconteceu Então é a Desconstrução do herói Gente Remonta à perfeição É um livro Que eu já li duas vezes Tanto o primeiro Quanto o segundo E assim que publicar O terceiro Que ele está enrolando Há muito tempo Provavelmente eu vou ler Todos pra conseguir Você vai estar na fila Pra comprar o livro Olha que sai Eu vou estar lendo os dois Ali pra lembrar Todos os detalhes E a música Dona Márcia Que tem que falar Sobre a música Eu nem sei qual Que ela escolheu Então São muitas músicas Que a gente gosta Mas a hora que você Vai pensar sobre alguma Você liga Pra mim a música Sempre tem a ver Com o momento Sempre tem a ver Com algo que esteja acontecendo E você traz Uma melodia E hoje Pensando no momento atual Que nós estamos vivendo No país principalmente Eu pensei em uma música Que foi Foi escrita Gente Por volta de 1960 1958 59 Por aí Eu não peguei a data Exatamente dela Ela não pesquisou Gente Mas tem a ver Com a Bossa Nova A Bossa Nova Começou na década De 50 E tinha o intuito De revolucionar A música brasileira Porque na época Na década de 30 40 50 O que a gente via muito Era aquelas músicas Muito românticas Saudosistas Eu montava o francinato Aquela coisa Gogó Exatamente E aí Veio a Bossa Nova Você citou uma coisa Importantíssima O Gogó Porque os cantores Como não tinha O recurso de microfone De amplificar a voz O cantor Para ser cantor bom Ele tinha que ter Um Gogózão Vicente Celestino Nelson Gonçalves Francisco Alves Então com o advento Do microfone As mulheres tinham Vozes mais esganistas Mais altas Mais altas Mas tinha uma Elisete Caidoso Que tinha uma voz Maravilhosa Ângela Maria Que não era uma voz Esganiçada Mas tinha potência Eu falo esganiçada Mas por falta de De Você não acha O vocabulário De achar um signo É isso aí A voz potente Feminina Exatamente Não sei uma Ivete Sangalo Por exemplo Isso Não sei se a Ivete Acho que ela daria Conta dos tempos Atrás Porque ela tem Muita potência Mas sei lá então Ana Vilela Ana Vilela Não tem jeito Ana Vitória Que é aquela voz Que é a vozinha macia Bom Na década de 50 O que aconteceu? Apareceram então Aqueles cantores De apartamento Eles faziam o som Dentro do apartamento Não era mais Eles se reuniam Para isso E quais eram Os instrumentos Utilizados? Um violão Um violão Um banquinho Um atabaquezinho Um chocalho Era esse Os instrumentos Que eram usados E em 1959 Em março de 59 Sai uma gravação De um disco Bolachão Que vocês Alguns de vocês Pessoal que gosta De música Ainda tem Ainda tem Verdade VHS Que a gente falou No último programa Que a gente fez VHS vai acabar Porque a qualidade Era inferior Mas quem gosta De música Diz que Escutei o Nando Falando uma vez Que a gravação física Ainda supera A gravação digital Ela consegue Umas nuances Eu não consigo Eu sou muito mais Focado em imagem Pois então Em março de 59 João Gilberto Ele lança Um disco Chamado Chega de Saudade E essa Essa O título do livro Chega de Saudade É título da música Que era Chega de Saudade A realidade É que sem ela Não há paz Não há beleza Não é essa Eu pensei Até de fazer essa Por conta do Do título Mas eu quero fazer Muita coisa De Bossa Nova Porque eu gosto Muito de Bossa Nova Sempre que for você Você vai escolher essa É Algo assim E eu queria Também É só Uma passagem Que eu estou dando Aqui A respeito de Bossa Nova Eu quero citar Só assim Os compositores Mais importantes Da Bossa Nova Que foram Tom Jobim Carlos Lira Carlos Menescal Nossa Acabei de falar Tem que chamar O senhor E o João José Oxe Lógico que temos E ele vai curtir Muito Bossa Nova Também É uma boa Talvez um programa Bom Pra vocês verem Como é que funciona A mentalidade minha Gente E do Prozeio Talvez Assim como eu vou fazer Com o Prozeio Empresas Vai estar no ar sábado Vocês vão ver O que é isso aí Talvez Valeria a pena Você fazer um programa Seu Você que está Prozeio 2 Musical Prozeio 2 Bossa Nova Uma Bossa Nova Ou Uma Bossa Nova Não falar somente De Bossa Nova Uma Bossa Nova Ou algum sentido E chamar por exemplo Silvana Silvana com Com Luciano Chamar o Pedro com Tota Exatamente Sozinho Muitas vezes Aí pode Vai ter coisa nova Grande ideia Gente Mas enfim Voltando aqui Então Esses grandes nomes Que eu falei Lógico que tem muitos Outros pra gente citar Nara Leão Puxa Por que não vem o nome Que você está assim O que eu escrevi Eu estou lendo aqui Mas tudo bem A lista é muito grande E onde despontou Muitos Mas muitos 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 nomes Da área de Bossa Nova Foram os festivais Que aconteceram Então Na década de 60 Onde apareceu Chico Buarque Elis Regina E tantos outros nomes Conhecidos E grandiosos Do Que nós temos conhecimento Da música E a música Que eu escolhi Pra falar pra vocês É uma música De Cairos Lira Que eu gosto muito Como eu disse Que eu acho Que cabe bem No momento atual Que nós estamos vivendo Que se chama Discussão Discute-se por tudo Ultimamente Mas será que vale a pena A música diz assim Se você pretende Sustentar a sua opinião E discutir por discutir Só pra ganhar a discussão Eu lhe asseguro Pode crer Que quando falo coração Às vezes É muito melhor perder Do que ganhar Você vai ver Eu já percebi A confusão Não quero Não deixar Poxa Já percebi A confusão Você vai ver Prevalecer A sua opinião Sobre a razão Não pode ser Não pode ser Pra que trocar O sim pelo não Se o resultado Se o resultado é solidão Se o resultado é solidão Se eu vejo amor Uma saudade vai dizer Quem é que tem razão Que bonita Que bonita De quem que é a música Carlos Lira Se não o Youtube corta a gente Carlos Lira Salve salve Carlos Lira Qual que é a história do Carlos Lira Você não ouviu falar Do Carlos Lira Nossa Ele tem lindas Músicas lindíssimas Mas era um compositor Compositor e cantor Tocador Cantor Compositor Então pessoal Mais um Prozeia 2 Indica Fica aí a dica Filme Feitiço de Áquila Livro O Nome do Vento Que é Crônicas do Matador do Rei E a música Discussão De Carlos Lira Discussão de Carlos Lira Até o próximo